Pra quem não sabe, essa aqui é a minha base secreta no Minecraft Irmandade E até agora eu tinha oferecido a bagatela de 500 reais pra quem conseguisse achar ela E já tinha passado mais de um mês que tinha essa base e ninguém tinha chegado nem perto disso Quando de repente, ontem alguém invadiu ela E como isso não fosse o suficiente, essa pessoa entrou nela, roubou itens e foi embora totalmente invisível Ela não pediu dinheiro, não falou comigo, apenas entrou, roubou e sumiu E se a pessoa fez isso, significa que ela com certeza vai voltar Então hoje eu vou fazer várias armadilhas pra capturar essa pessoa e deixar minha base cada vez mais segura Então se você gostou, vê o vídeo até o final que tá muito bom Tá, mas é o seguinte, vamos falar do que realmente importa Project Z Pra você que talvez more na lua e não tá ligado do que eu tô falando Project Z é um aplicativo incrível pra encontrar amigos, conhecer pessoas, participar de festas Arrumar pessoas pra jogar e tudo que você imaginar Eu já tenho um grupo lá, com um nome bem secreto LGGJ Nosso grupo já tem mais de 16.500 pessoas E hoje ele precisa da nossa ajuda Primeiro de tudo, vamos trocar a foto dele pra uma mais atual Pronto, assim tá bem melhor Agora tem nossa carinha e tá tudo roxo Agora vamos fazer um anúncio pra todo mundo Descriar um novo anúncio Ou essa pessoa que tá procurando uma namorada Hoje tá difícil né, tá difícil gente Ou você pode fazer várias postagens Como o Mikael, que ele achou literalmente um Warden Olha que da hora Mano, dá mó medo né Ou ele também começou a mexer com a live Ou a Nicole que descobriu que tem a lula brilhante no Minecraft e achou muito linda Ou essa fanart minha de Páscoa Deixa eu curtir aqui que eu achei muito da hora Hum, que suspeito hein, deu uma mineradinha em off né Tô sabendo Enfim, aqui no nosso grupo tem isso e muito mais pra fazer Então eu convido novamente todo mundo a entrar no Project Z Utilizar o código Lajota na hora que criar a conta E entrar no nosso grupo E não esquece, eu fiz um anúncio muito importante sobre o canal nele E só quem entrar no grupo vai conseguir ver Não é meme, não é meme tá Enfim, Project Z, link na descrição, código Lajota Alguns dias atrás, aqui no Minecraft Irmandade Eu estava lotado de corações Basicamente tinha 16 corações Que tinha vários corações emprestados do Amigo Apu E muitos corações de outras coisas que eu consegui E foi quando nesse mesmo momento Eu decidi fazer uma corrida de cavalos com a minha amiga Yu O problema é que essa corrida era apostando corações Aí eu expliquei como funcionava a corrida e tudo mais E a gente começou a correr Ó, é o seguinte Não pode quebrar bloco A gente não pode um bater no outro e nem atacar os cavalos Tá bom? Fechou, fechou E você só pode pular nas partes que são literalmente pra pular Tá bom? Tá Tá, então Yu, você está pronta? Estou pronta Então, que a corrida comece E vai! A única coisa perigosa é que a aposta da corrida era assim Se eu ganhasse, ela me dava um coração E se eu perdesse, eu dava dois E digamos que ela estava com o cavalo mais rápido do jogo E eu subestimei ela E esse foi o resultado Mano, seu cavalo é muito rápido Ai! Lajota, peraí, Lajota Vamos conversar, Lajota Não, você está logo atrás de mim Ah, estou ganhando Vai, Capivale Valeu, valeu Não, 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 não O meu cavalo é o nadador mais rápido do universo Ah, não, não, não Sai fora O que é isso? Tu pegou também a poção Lajota, eu vou ganhar Lajota Não Ganhei Ah, tu me deve dois corações Não, não Mas está tudo bem Eu conversei com a Yu E ela topou fazer uma corrida de o dobro ou nada Então, se eu perder, eu dou quatro corações pra ela E se eu ganhar, eu não tenho que dar nenhum Bom, então eu acho que o mínimo que eu posso fazer é treinar Então, vamos fazer uma volta na corrida de cavalo Pra gente treinar e ficar bom E começou A primeira coisa que eu posso fazer é ver se aqui está sem água E se tiver, eu passar por cima pra quando a Yu chegar, passar água pra ela E vice-versa Porque quando eu piso nessa pressure plate, a água ativa ou desativa E isso vale pra parte que tem lá atrás também Então, bom saber Na realidade, dá pra passar por aqui Uh, essa é uma informação interessante Porque, ó, eu posso ir aqui pelo cantinho, ó Hum, não vale a pena, bom saber também Daí eu venho e faço esse parkour aqui que é fácil Já tinha treinado Esse aqui também Ó, esse aqui também que eu pulo pra cá Depois eu tenho que pular pra cá Só que ele é meio difícil Então, vamos dar uma treinada nele Boa, consegui E aqui é uma parte simples de tirar o alvo Eu não tô com a besta aqui, mas só pra... Só por desencargo, vamos passar por ela Tá, essa foi a primeira passagem secreta A segunda passagem secreta da corrida de cavalos é bem aqui, ó Você tem que ativar todas essas trapdoors antes que o chão caia pra gente ficar preso A gente vem aqui pulando pela água Pega essa flash de agilidade 2 Acerta o alvo aqui pra abrir a porta E basicamente essa é a corrida Vamos pegar uma besta que a gente usa na hora da corrida Recarregar ela E vamos pra uma volta agora valendo tudo Essa volta da corrida basicamente vai ser o meu teste final Se eu conseguir ir bem nela e não errar nada Eu acho que já tô pronto pra ir pra ser a igreja que falhou Até porque se eu perder 4 corações agora não vai ser nada bom Tá, passei até aqui de boas aqui Consegui passar aqui também Aqui também, boa Aqui também foi bem de boinha até Tá, tamo mandando muito bem, gente, sério Boa, passamos mais uma parte facinho Agora a gente corre aqui tudo Peguei uma poção de lentidão, eu tacaria na pessoa aqui Agora Boa, foi Passa correndo aqui, aqui é perca de tempo acertar qualquer alvo Desvia Chega lá e E Tá, eu acho que foi até um treino bom Agora eu preciso aperfeiçoar isso Mais um dia aqui em Minecraft Irmandade E mais um dia aqui na minha base secreta A coisa que eu mais gosto dela É que eu literalmente posso guardar minha armadura E andar sem ela Por falar nisso O Dolete nos deu essa cabeça de villager aqui E na realidade ele foi pra Farlands E pegou de um villager Literalmente da Farlands Então eu acho que vai ser uma decoração legal pra nossa casa Bom, eu ainda não decorei praticamente nenhuma sala daqui Então eu vou deixar aqui por enquanto Aí no futuro eu posso decidir melhor quando eu decorar as outras partes Outra coisa que rolou aqui na nossa base secreta É que no último vídeo eu fiz essa área aqui Eu até mostrei pra vocês Só que Aqui ficou uma área sem nada Então eu fiz esse caminho aqui só pra juntar tudo E eu tô pensando em fazer um caminho aqui assim ó Pra interligar tudo aqui ó Eu tô pensando em tirar todas essas trapdoors aqui Interligar tudo como se fosse uma área só Por causa que eu não quero expandir minha base pra lá Nossa, fica Olha o dragão que legal fica daqui Mostra de boas e estavam falando pra eu chamar ele de Luvinha Em homenagem ao dragão que eu tinha no Minecraft UFC E outros estavam falando pra eu chamar ele de Veldora Em homenagem a um dos meus animais favoritos Que é o anime do Slime lá Eu ainda não me decidi Então por enquanto é dragão Depois eu decido melhor Mas por agora sobrou um montão de tralha aqui Mais um montão de tralha aqui E lá dentro Então vamos pegar essas tralhas E vamos arrumar esse caminho aqui Bom gente, como vocês viram no time-lapse A gente fez essa área aqui Eu ainda tô em dúvida se eu vou fazer um jardim aqui Com uma pontezinha pra cá Ou se eu faço um lago Eu tô pensando em fazer um lago Porque a gente não tem nenhum lago aqui na nossa casa Sabe? Tipo, tem a piscina Mas não tem um lago bonitinho Eu acho que eu vou pender pro lado do lago Ah, e eu fiz uma mini plantação aqui Meramente ilustrativa Porque de beterraba Eu nunca vou comer beterraba Não sei nem se isso dá uma comida boa no Minecraft Mas eu fiz essa mini plantaçãozinha Eu gosto de fazê-las De qualquer forma A gente hoje precisa fazer várias armadilhas na nossa base Porque caso alguém tente invadir aqui de novo Ou aquele invasor volte A gente pode matar ele Descobrir quem é E pegar tudo de volta Por enquanto também Tem uma outra coisinha aqui que o Delete deu Que é o símbolo da nossa amizade Que é o Jonas E eu vou colocar ele aqui Em outro momento eu explico melhor como que funciona isso Agora vamos pegar nossa armadura E vamos pra Vila Varza Pra pegar nossas coisas de redstone Beleza Eu fiz o seguinte aqui, ó Passou um certo tempo Parei pra almoçar, jantar E tirei um tempinho pra fazer uma sugar box da redstone Na realidade A maioria disso aqui tudo já tinha Literalmente quase tudo já tinha Só pra você reunir e pegar O que eu não tinha era os botão E os blocos de slime O resto literalmente tudo a gente já tinha Bom, como tudo cabe no nosso inventário Vamos utilizar aqui O primeiro mecanismo que eu queria fazer Era o seguinte Eu queria fazer uma escada aqui, olha Assim, olha Uma escada falsa Tá, é o seguinte Já que eu vou ter que entrar na água Deixa eu pegar meu capacete E minha bota Por causa que com eles eu posso andar Minerar E respirar na água Eu vou pegar umas pedrinhas aqui também, né E agora eu vou botar uma alavanca aqui escondida Ou um botão Vou botar um botão Assim, olha Eu acho que o botão é bem mais escondido que uma escada Se bem que nesse caso eu acho que melhor ser uma alavanca mesmo Tá, eu acho que já tá tudo pronto Ativado Desativado Uh, eu tenho mais escada aqui Boa Eu tava pensando que ia ter que captar mais escada de carvalho escuro Mas pra nossa sorte eu tenho O que eu vou fazer aqui agora, ó É o seguinte Vou botar mais escada pra enganar a vista Ó, a vista E ó, você saindo aqui sendo nada Você não percebe Tá, boa, boa É só a primeira armadilha de muitos Então eu não tenho que me preocupar tanto assim Agora o que eu vou fazer é basicamente Cavar bem baixo Pra caso alguém invada aqui E cair nessa armadilha Ela simplesmente morra Mas eu vou espalhar várias outras armadilhas também E mano, sério Eu vou espalhar tanta armadilha Que a próxima pessoa que vier aqui Vai se arrepender de ter nascido Ninguém nunca mais vai invadir nossa base agora E pronto Botão, botão Botão, botão Agora eu só preciso sair daqui E prontinho Se a pessoa vier aqui desatenta Ela vai simplesmente andar Cair nesse buracão aqui gigantesco E morrer Por enquanto eu vou deixar isso aqui normal, né Já que eu tô aqui Agora vamos pra próxima Bom, além de essa armadilha inicial Eu acho que eu tenho que ter formas de andar pela casa sem ser visto Como vocês podem perceber Muitas partes da casa tem uma parede de três camadas Sendo uma aqui Uma aqui E uma aqui Isso é mais pra casa poder ter vários tipos de decoração interna e externa Mas, pra ser sincero Isso é bem útil pra muitas outras coisas Por exemplo Ó, se a gente vir aqui no meu armário Do meu quarto E tá com uma enderpeu ali, ó Ela foi parar numa área meio aberta da casa E tipo O que nos impede de fazer um caminho aqui, tá ligado? E além desse Há vários outras possibilidades Por exemplo Aqui, olha Quebrando aqui Dá pra um espaço enorme É, eu vou começar a dar uma estudada das possibilidades Do que eu posso fazer aqui Pra gente criar vários caminhos entre a casa Pronto Tive a minha primeira ideia de passagem Que a gente pode fazer Vou pegar essas travidoras aqui diferenciadas O primeiro plano É uma passagem secreta No qual a gente pode ir da área externa da casa Até o segundo andar Basicamente vai ser aqui É até que é um lugarzinho óbvio Mas é bom Na realidade Deixa eu pegar um pouquinho de pedra Pega um bloco de neve E 13 pedrinhas vai ser o suficiente Ah, eu peguei umas escadas Ó, já estamos no segundo andar Mas acho que aqui não é o melhor local pra sair Então, vamos pra cá Uh, uma outra possível passagem Daqui a pouco a gente vê Ah, esse aqui é o piso da sala Olha Dá pra investigar também por aqui Seria bom ter uma trapdoor Pra gente poder fazer isso daqui E vir pra cá Tá, a primeira passagem secreta está concluída São trapdoors que ficam aqui fora Escondidas Que quando eu abri elas Eu entro aqui E o bom dessa casa É que ela tem tanta trapdoor Que ninguém nem vai suspeitar Sinceramente Entra aqui Vem pra cá Aqui vai ter um buraco Que nós vamos fazer a passagem pra cá depois A gente sobe aqui Desce aqui Faz essas curvas aqui maneiras Subindo aqui A gente vem Fecha Abre E estamos no quarto do segundo andar Ou A gente tem toda essa área aqui Que a gente vai explorar E descobrir o que mais tem aqui Aqui se eu não me engano É debaixo da janela Hein, olha onde a gente está Dá pra subir nesse telhado aqui eu acho O que eu quero ver agora É onde que dá aquele buraco Lá que a gente viajar daqui Vão ser as passagens secretas Perfeitas na nossa base Bom, e eu estava pensando Em todas as possibilidades Que a gente tinha E eu achei mais um jeito Da gente dar outra volta na casa A minha ideia com isso É a gente ter vários caminhos Pra andar por toda a casa Sem ser seguido Ou pra poder espionar Qualquer pessoa que a gente precisar E essa nova forma é aqui O único problema é que eu Abri uma parede Que não era pra ser aberta Deixa eu ver Tá tudo certo aqui Então tudo bom Ó, a gente passa reto aqui De boassa E aqui estamos na outra parte Daquele quarto lá Aqui é o nosso quarto E aqui é um esqueminha Pra gente subir nos nossos armários A gente vem pra cá Vem pra cá Pula essa trapdoor E a gente tá aqui Aqui são nossos armários Que por algum motivo Estão incompletos Mas já que eles sempre estiveram assim Não tem porque modificar Ou na realidade até tem Ó, eles ficam assim Daí a gente sobe E tá com um enderpeu Eu até que gostei da ideia Pra ser sincero E pronto Aqui estamos no nosso quarto Então a gente tem passada secreta Pra dois locais lá embaixo E um aqui em cima Bom, eu acho que todos os locais A gente podia fazer alguma passagem Pra gente poder observar Ou estar por perto de alguém Quando invadir nossa base novamente Já foram feitos Agora o que eu preciso É pensar em mais armadilhas Pra fazer Porque o real objetivo É capturar essa pessoa Que tem invadir nossa base Matar ela E pegar tudo que ela tem pra nós Ou pelo menos o que ela rouba Mas enquanto isso Enquanto eu vou pensando No que eu vou fazer Tem esse baú aqui Tralha E tem um outro baú cheio De tralha ali E tem outro lá fora também Eu vou pegar todos esses baús E vou arrumar E bom Aí eu comecei a arrumar Os baús que eu tinha esperado Pela casa Na realidade Conforme fui construindo essa base Eu fui espalhando vários baús Por aí Cheio de item pra construção E eu nunca tirei Então foi uma ideia boa tirar E a melhor parte É que no meio do caminho Eu tive uma ideia genial De uma armadilha Pra fazer pro invasor E bom Eu tava pensando aqui Em como fazer Alguma armadilha muito boa Pra atrair ele E prender ele em algum local E a ideia que eu tive Foi a seguinte Primeiro eu peguei alguns pistões Pronto Bastante coisa de redstone Agora eu vou precisar Mover essas coisas aqui de lugar Colocar um teara aqui Pra dar uma decoradinha E essa lâmpada Pronto Bem melhor Agora pistão 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 E pistão Bloco 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 E pronto Eu fiz um livro chamado Coordenada cofre E coloquei Eu vou te achar A ideia na realidade Não é ter as coordenadas De um cofre de verdade É só eu ter alguma coisa aqui Que vai mandar o sinal De redstone necessário Pra ativar esse repetidor aqui Então esse livro Basicamente É uma armadilha Agora eu vou interligar tudo aqui Com redstone Gente tem um problema Esses pistões aqui Se eu passar redstone Do jeito que eu passo Normalmente vai ativar eles aqui E vai mostrar o chão Então vai dar um problema sério Calma aí Deixa eu pensar Tá Tá os dois ativados Tá os dois desativados Eu acho que funcionou Ó Temos um livro aqui Chamado coordenadas cofre A pessoa veio aqui Pegou Abriu o buraco Ótimo Agora só preciso tampar Esse sistema de redstone aqui Que não era pra estar mostrando Pra ninguém Tá Eu acho que tá tudo funcionando Bem bonitinho Então só me resta basicamente Então cavar um túnel Até a bedrock De novo E pronto Eu acho que esse buraco Tá um pouquinho fundo Tá basicamente Até a bedrock Eu botei lava E eu tava fazendo alguns testes Ninguém abre o baú De tão longe aqui Porque tem que ir um pouquinho Mais pra frente E ninguém vai colar aqui Pra abrir o baú Não faz sentido a pessoa Colar aqui pra abrir o baú Normalmente Essa que é a distância Normal de abrir um baú Porque eu tava testando E durante todo o meu tempo Na minha base secreta A distância normalmente Que eu fico pra abrir os baús É aqui Até porque eu diminui essa parede Induzindo que as pessoas Têm que ficar nessa área aqui Aqui ficou meio que uma área Não andável Se eu colocar esse carpete Eu acho que fica mais atrativo Mas assim Eu sinto que é a área ideal Então a pessoa abriu aqui Viu coordenada Cofre Por LGJ Pegou Ela pegou Já abriu o buraco E ela caiu na lava Mano Essa armadilha Anti-invasor Está ótima Agora a questão é Vocês tem ideia de mais armadilhas Ou coisas pra investigar Se tiverem Comentem aí Porque eu acho que por hoje Já tá bom Mas essa busca não acaba Eu vou descobrir Quem veio de minha base E eu vou me vingar Tchau